Opinião CBN com Guilherme Filho. Bom dia. A revelação de que Dourados fica no epicentro da pandemia em Mato Grosso do Sul em função do aumento do número de testes tem como contrapartida óbvia o fato de que não existem testes suficientes em Campo Grande, por exemplo. Então, os números baixos da capital podem estar representando, na verdade, ausência de testes e não havendo, portanto, o que se comemorar. Muito pelo contrário. Nesse momento em que no Brasil inteiro se fala em flexibilizar o isolamento social, é preciso tomar um certo cuidado, principalmente quando temos, no caso da Prefeitura Municipal, uma atitude ou uma política praticamente voltada muito mais pra efeitos midiáticos do que propriamente resultados. A cidade não tem testes, a cidade não tem, a municipalidade que é a principal responsável direta pela questão do combate à pandemia, não tem, não comprou respiradores, né? comprou máscaras de forma bastante duvidosa e teve que refazer compras, não está, instalou e desinstalou câmaras de desinfecção, fechou, abriu, fechou de novo, vai, vai abrir o terminal rodoviário numa atitude temerária que submete hoje todas as pessoas que precisam vir a Campo Grande ao transporte clandestino e, portanto, a falta de controle. Aí improvisa-se aí, então, barreiras sanitárias, enfim, uma preocupação que depende e que exige uma postura mais clara, uma, quem sabe, uma avaliação mais correta e mais profunda por parte das autoridades estaduais e da própria Câmara Municipal, que é responsável pelo controle das atividades e pela fiscalização do Poder Legislativo. Campo Grande não pode continuar agindo como se nada estivesse acontecendo. A situação é grave, a situação é delicada e exige providências e zelo por parte de quem tem que tomar providências e zelo. Guilherme Filho, para a Opinião CBN. CBN, Central Brasileira de Notícias.